Brincadeira de criança provocou o incêndio e também a morte de uma pessoa na região metropolitana de Curitiba. Confira. Quase nada sobrou da casa incendiada em Colombo. Seu João Carlos de Agostinho, de 58 anos, até tentou ajudar a apagar as chamas, mas não conseguiu. Ele morreu em um dos cômodos da casa. Dona Alice disse que o filho ficou preso e que o incêndio se alastrou rapidamente. A fumaça foi muito grande, daí pegou fogo no forro. De acordo com o corpo de bombeiros, o fogo começou depois que uma criança usou o isqueiro em um colchão durante uma brincadeira. Três guarnições estiveram no local para apagar o incêndio. Morreu hoje cedo em Maringá, Jacir Antônio Nogara. Durante a madrugada, ele teve um mal súbito enquanto dirigia. Ele atropelou um casal que estava em uma motocicleta. O automóvel arrastou a moto por vários metros, bateu em outros carros e só parou quando bateu na parede do hospital Santa Casa. O casal que estava na moto sofreu ferimentos moderados. Outro flagrante de acidente foi em Apucarana. O motorista fez a conversão sem perceber a aproximação de um motociclista. Ele não conseguiu parar e atingiu o carro em cheio. O homem de aproximadamente 70 anos sofreu contusões e escoriações pelo corpo. Inscreva-se! Inscreva-se!